Música O maior evento de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas e o segundo maior do mundo está presente em Curitiba há 19 anos. É a Casa Cor Paraná. Música A mistura do antigo com o novo valorizou a história e ao mesmo tempo deu novos ares à Casa Cultural União Juventus. Música Com o tema Retrofit, a Casa Cor Paraná deste ano desafiou os profissionais a colocar o antigo em forma e o resultado deste trabalho você confere agora. Música 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 Como o tema nacional da Casa Cor 2012 é moda, estilo, tecnologia, o Universo Fashion também ganhou um espaço exclusivo na Casa Cor Paraná. O arquiteto André Largura foi responsável pelo Ambiente, um café super funcional e usou a moda para desenvolver o projeto. O tema foi inspirado no filme Piquenique da década de 50. Música Música Esse tom rosa do ambiente, quem assistiu o filme Piquenique de 1955, com a Kim Nova, que vai perceber que o vestido dela é desse tom, que tem esse xadrez vixi que está presente nos bancos. Alguns detalhes, assim, que são sutis dentro do ambiente, mas que são aplicados dentro da moda e dentro da estética. Música 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 Cores quentes, texturas rendadas, uso de tecidos encorpados e o padrão do xadrez vixi que expressam o romantismo e a ruralidade, com um toque de glamour nostálgico. Música Na Casa Cor, criatividade é palavra de ordem, afinal, são 1.700 metros quadrados de área construída e 45 ambientes, contemplando áreas residenciais, corporativas, infantis e espaço de gastronomia e lazer, o que inspirou os arquitetos e designers, a tecnologia, a sustentabilidade e o reaproveitamento de materiais, atitudes que estão super na moda. Música 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 Música